E aí gente, eu tô aqui ó, naquele que eu parei, tá faltou uma engrenagem dessa também ó, tô feio no pedaço Eu vou fazer o que? Tem um porco chato lá, já vali, já valeu né, agora não tá valendo nada Tá me enchendo o saco também, tá até virando a caminhonete perna pra cima Então eu vou voltar pra Prosperity, ver como é que tá a minha situação, recomeçar e repensar de novo Recarregar Que bom que está aqui, ajudando Prosperity Ah, tá Que maravilha, ó, aí falta pouquinho só Aqui não tem nada, né Aqui não dá pra aumentar nada, porque tem que passar pra segunda fase, ó Pra pegar uma arma boa, né Vamos ver suprimentos aqui que eu tenho esquecido, ó lá, dois kit médico Esse aqui tá certo Essas outras coisas aqui, ó Beleza Obrigada por toda a sua ajuda Obrigado nada, vai baixando Baixando A carteira Bom, vamos lá então Eu vou atrás desse cara aqui, ó Tem dois Vamos lá pegar essas fitas Durex Adesivas Ah, isso aí lá onde tem a cobra Não, não é não Ué, mas eu já não tinha vindo aqui Ah, tem todo mundo aqui, ó Essa é bem fácil mesmo Essa é pra achar mesmo Vamos ver Tinha outra aqui perto Aqui Ó, tem três Caixinha de mercado Vamos lá pegar também Pra pegar etanol mesmo Eu tô achando que eu vou ter que Buscar Os postos avançados Mas Mas com essas armas aqui, cara, olha Sei não Arma ruim 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 Se você dá um tiro aqui, vai lá pra lua Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caverna Feliz Tá dentro da caverna? Ih, pela conversa desse agres vagabundo Mas estão ali, ó Então, não é uma estratégia Ah, não é não Aqui pra dentro, será que não tem? Caverna Feliz Olha Isso não tem alguma cobra, não Aqui tá fácil demais Minição O que que é isso aqui? Tô faltando um, querido Cadê? Olha, o terceiro é sempre um problema, né? Eu tô vendo umas bolinhas ali, talvez Mas é duas Ah, é os caras Cara, lá tem duas Cadê o diabo da outra? O que que é isso aqui? Não é isso Caramba, sempre tem uma ruim de achar, hein? E esse jogo de procura procura aí, não Será que tá ali em cima, no posto de caça? Tá muito fora, não tá não? Vamos ver, né? Alguma coisa tem aqui, né? Olha só que sacanagem Aqui mesmo Um posto de caça Ah, esse aqui eu já fui Tá faltando um ali Tá difícil de achar também Desse lado aqui nós temos esse cara aqui E desse lado nós temos esse aqui também Que não achou Faltou um pra achar Então, o que que eu vou fazer? Vou ter que ir pra esse lado aqui, né? Que tá mais longe Mas vamos embora Vamos embora Caramba Tá calor aqui, ó Minha cidade tá fazendo muito calor Depois de muita, muita chuva É só aparecer muito calor Pra que chegar perto dele, né? Caralho Vai fugir Vai fugir Olha lá Morreu Ixi, essa arma Tá longe de matar o filho da puta Caralho Matou não Deixa eu trocar o pente aqui Vou comprar munição Para, fi Relaxa Não tem mais ninguém aqui, né? Relaxa Quando ele tá tenso, assim Ele não vende nada Tá bloqueado, né? Cartografia Precisa evoluir O nível de cartografia O que que é isso aqui? Não, deixa Não me viro Deixa quieto E vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos andando nessa cidade linda Cheia de gente linda Que é careca de um lado E outro não é Que coisa linda Que coisa maravilhosa É ver esses personagens Parecendo o Espinosa Olha, é que eu já joguei isso daqui Já faz algum tempo Então quando você volta a jogar Mas se agora eu fosse Ah, escapou Eu mudaria um pouco Meu jeito de jogar Ah não, não vem agora não Muito rápido Já troca o pente Acho que tem mais algum canalho Não tô vendo aonde Mas tem Aqui, ó Dorme aí, vai Cadê 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 os caras Pô, já tem os urubus Opa, barulho de cobra Escutar, escuta Enxergar que é difícil Ó Caramba Ai, caramba Tá lá dentro Ah, tô vendo olha aqui ó, onde ela ta aqui ó deixa eu pegar outra arma aqui ta bem aqui ó canalha morreu todo mundo junto eu faço vou pegar mais é, vale a pena se não é de mapa né parece bastante recurso mais algum não é isso ai ó aproveitar que eu to com esse barco aqui vamos nos deixa eu pular agora que eu quero pular tem um cachorro fila da puta porra onde ta ele né ah ta ali ó vamos ver se eu consigo ir pra algum lugar com esse barco que vai me ajudar que vai me ajudar a coletar as coisas ó pode ver que ele vai descer todo esse pedaço vamos subir que que tem pra cá eu acho que não tem nada vamos lá vamos tentar se for possível é, aqui não tem mais nada mesmo ó ali acaba ixi ó ixi agora fodeu ele não dá ré agora deu ré ô carai tava dando ré não deixou nem eu dar ré porra que que é isso que tem na frente bom agora vamos ver aqui então que que eu posso fazer nesse percurso aqui tem um percurso escuro aqui vamos pra essa direção aqui então vamos dar uma volta e quem sabe o mapa revela alguma coisa interessante ó tem uns vagabundo aqui que que é isso aqui eu acho que eu já vim aqui vambora, vambora vambora vamo vamo ai mas de novo porra eu to desse lado aqui fim vamo ver que que nós temos aqui ó ó a minha ideia vim até aqui né mas eu to vendo que tem alguma coisa aqui que eu não sei o que que é Vou ter que ir lá ver, o jumento, vai com o bagulho Nossa, jogou a manhã longe, tá viva ainda? Ah, passou para outra, passou para o cabelo, cabelo de gambá Filha da puta, vou ficar soltando essas merda aí Porra, nossa, troca de pente muito rápido Ai, tá me vendo Não, vamos pegar o que tem que pegar Não vim aqui à toa Cadê o vagabundo? Olha, nessas horas, você pode até pegar a arma dele Cadê a arma dele? Se eu tiver alto espaço Porque essa arma é boa, mas pode destruir estruturas, né? Cadê a arma? Eu não sei onde foi para a arma, foda-se Sentou em cima Deixa eu conversar com essa mulher aqui, foi por isso que eu vim aqui A seita nunca pegou de volta o antigo convento deles e agora os salteadores devem estar transformando ele numa base Eu vi eles guardando um monte de etanol lá, essa merda ia ser útil para nós Como assim essa merda ia ser útil para nós? E o etanol pelo jeito não é merda Bom, vou seguindo por baixo E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, que eu não estou perdendo tempo Vamos pescar para ganhar um dinheirinho e uns pontinhos de vantagem Deixa eu tirar peixe aqui Geralmente tem, né? Tem que ver se você esquece peixe vagabundo Né? Os peixe vagabundo, cara, né? Fá bem, né? Vamos ver o bacon Falar em pontinho Vamos ver como é que eu tô de vantagem Tá com nove pontos O que que dá pra fazer com isso? Pô, já tem todos os armamentos Já, cara Então o negócio do kit médico Ligação direta, mecânico, chave bicha Sabotador Entusiasta, não sei do que Soco, eu não trabalho com soco, não Disfarce, seria bom Mockouts, não tem interesse nisso, não Armamento bom Que quer dizer armamento bom Munição pesada Metralhadoras leves Mais munição Esse eu quero Porque eu tenho metralhadora E ela tá uma bicheira atômica Isso aqui dá pra melhorar Mais kit médico Beleza Vamos Curtir a night agora Bom, nesse começo de jogo Então é uma missão mais exploratória mesmo É difícil eu colocar aqui Ah, vou fazer tal coisa Porque você viu que você chega numa situação Se envolve com outra Que puxa outra Que puxa outra E aí fica nessa putaria Até dar 200 horas de jogo Vou ser enrolado no jogo Então o que que eu tenho feito Feito exploração do mapa Pra Garantir o fortalecimento também Só que eu acho que eu já passei do lugar Já Não sei se eu vou conseguir passar aqui não Vai ter que passar Senão tem que voltar tudo de novo Só falta ter peixe demônio aqui Vou chamar o Universal pra expulsar Peixe demônio Carvalho Ai 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 Lalalalalalalalala Cadê aqueles alçãs Será que aquela arma Cara, eu tô vendo que eu vou ter que invadir um posto avançado Pra conseguir bastante etanol E conseguir subir mais rápido Lançado mais próximo E vou fuzilar os cara Vou usar minhas estratégias Apesar das armas ruins do caramba E esse jogo não é tão fácil Quanto Far Cry 5 é mais difícil Parece que tem mais O que é aquilo ali? Williams Puta, errei Olha, eles vêm louco da vida Fazer o que? Errar humano É aqueles bichos ali Mas eu acho que essa arma não vai conseguir Matar eles fácil Nem na cabeça Eles vão vir pra cima Nem na cabeça Se eu conseguir matar eles Deixa eu ver o que é que tem ali na frente Ah não, é amiguinhos O que é essa assombração aí na frente? Alguém com um troço na cabeça Alguma coisa para falar pra mim Então vamos lá É a mesma mulher Há muito tempo O portão do Éden invadiu uma estação de tratamento de água Para distribuir uma espécie de droga De novo, um sinal de droga Mas os salteadores invadiram Recupere-a pra nós Pensar no teu caso Então beleza pessoal Já deu algum tempinho bom de vídeo Eu volto com mais depois Até mais Tchau, tchau 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 Tchau